O sonho da casa própria virou um pesadelo para essa mulher. Em março deste ano, ela viu um anúncio nas redes sociais dessa casa, com preço bom e entrega quase imediata. Mas a realidade foi bem diferente. Eu entrei em contato com uma empresa chamada Smart Investimentos, na qual a vendedora falou que para comprar, teria que ir lá pessoalmente, fazer uma análise, levar o CPF, levar os documentos e aí no primeiro momento pareceu ser tudo normal. A vítima deu R$ 17.250 de entrada. Esse dinheiro ela conseguiu depois de vender a casa da mãe dela em Manaus. Após desconfiar que estava caindo em um possível golpe, a mulher foi até a empresa para cancelar o contrato e pegar o dinheiro de volta. Mas até hoje não conseguiu. E quando você vai cancelar, eles te dão muita calma, não. De 7 a 10, 10 dias a gente devolve o dinheiro de vocês. Já fazem mais de 30 dias e ainda não foi devolvido, eles não respondem mensagem, simplesmente sumiram e não deram nenhum retorno, nem de dinheiro, nem de casa, nem de nada. A equipe do núcleo investigativo da TV Norte foi até a sede do grupo Smart Investimento. Com uma câmera escondida, nosso produtor se passou por um cliente e gravou o momento da negociação com o vendedor. O que chama a atenção é que a mesma casa que foi vendida para a vítima também foi oferecida à nossa equipe. O estabelecimento fica localizado no bairro Chapada, em Manaus. De acordo com o registro da Receita Federal, o dono do grupo Smart Investimentos é Emerson Souza Mota. As vítimas relatam que nas redes sociais o empresário esbanja uma vida de ostentação e luxo, sem se preocupar com o prejuízo financeiro causado a ela. Com condições para a compra do imóvel tentadoras, os clientes iam até a empresa. Chegando lá, o vendedor afirmava que em poucos dias o cliente receberia o valor para adquirir a casa. Porém, isso tudo não passava de uma propaganda falsa. Alô, boa tarde Emerson. Amigão, eu já fiz a transferência. Já fiz a transferência. Você prefira o valor de R$ 27 mil? Já, R$ 27.418. Pronto, dia 15 o dinheiro está liberado para ti. Pois é, dia 15 é a nossa assembleia, né? Quantos dias depois eu fico com o dinheiro? Já pego. Seria no dia 15 mesmo? Não, dia 15 é o dinheiro que eu estou com a conta já, senhora de outubro. Mas é aquela questão, né, Emerson? Não é consórcio, né? Não, não, não. É financiamento, tá bom? E a partir de qual momento eu posso ter certeza que caía um golpe? O titular da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações afirma que o estelionato é diversificado e, na maioria dos casos, o suspeito não deixa nenhum rastro de que praticou o crime. A gente percebe que essas pessoas foram enganadas, né? Eu vou olhar, vou solicitar os contratos. Caso alguém tenha caído nesse golpe, procure a delegacia de roubos e furtos para que a gente possa ouvi-las. E a partir daí, tomar os primeiros procedimentos devidos, quais sejam, oitivar todas as testemunhas, verificar contratos realizados entre empresa e vítima e, a partir daí, a gente verificar qual é a conduta, qual foi o dólar por parte dessas empresas. Porque se elas estão vendendo com o sócio, informando que é financiamento, elas estão enganando as vítimas, os clientes. Ao longo da nossa reportagem, recebemos denúncias de mais 12 pessoas. Dessas 12, quatro aceitaram gravar com o núcleo investigativo. Demos entrada no valor do imóvel estipulado por eles e, depois disso, que assinamos o contrato e demos entrada no imóvel, eles praticamente sumiram, mentiram para a gente, dizendo que nós iríamos ver imóvel e até agora nada. E sumiram e não devolveram o nosso dinheiro. O motivo pelo qual nós estamos aqui é ajudar outras vítimas, outras pessoas vão participar desse golpe e pegar o nosso dinheiro de volta. É triste. É triste. Eu durmo com isso na cabeça, acordo com isso na cabeça. Eu tenho um filho pequeno, então é o sonho, é o meu sonho. Isso é muito triste, triste demais. Isso acaba comigo. Quando fui fechar o negócio, ela falou que eu não precisava dar o dinheiro que eu tinha em conta, mas que eu precisaria dar um dinheiro para assinar o contrato. Só iniciaria esse contrato se eu fizesse o depósito em conta. E havia uma promessa de a gente visitar o imóvel depois que pagassem dessa entrada dos R$ 27.418, coisa que até hoje não aconteceu. A gente foi em busca do local na qual estava no anúncio e não existia o local. A gente descobriu tempos depois que a casa era em Fortaleza e que o valor dela era de quase R$ 300 mil. Depois de ouvir cada relato das vítimas, o núcleo investigativo foi atrás de Emerson Souza para ouvir a sua versão. Recebemos algumas denúncias em relação a possíveis golpes que você estaria aplicando. A gente queria ouvir a sua versão. Calma aí, vocês têm um uso para poder me filmar? Estou perguntando, tentando ouvir o que você tem a dizer. Não pode gravar, não. O que você tem a dizer sobre as denúncias que nós recebemos? Como assim? Você viu o denúncio de várias pessoas que estariam fazendo, adquirindo um consórcio, um financiamento de uma casa, mas depois acabavam descobrindo que estavam fazendo realmente um consórcio. Não vai ser a informação? Tem um depoimento de várias vítimas. Tudo bem. Você tem alguma coisa a dizer? Tem que eu abaixar a câmera para a gente pôr a decoração. Após ser questionado pela nossa equipe em frente à empresa, ele aceitou gravar entrevista na sede da TV, acompanhado do seu advogado. Você fez parte da destruição do sonho dessas pessoas em relação a ter uma casa própria? Não. Não tenho certeza porque eu não tive nenhum vínculo com essas pessoas. Pois você está com a consciência tranquila, então? Estou com a consciência tranquila. Sabendo que essas pessoas foram lesadas, tem provas foram lesadas porque a gente passa, tem tanto uma educação gravada, que o cliente afirma que está fazendo consórcio, como que o contrato dele também caiu lá com o sócio. Então hoje a sua empresa é responsável em vender consórcio. Correto. E lá ninguém chega a falar que vende financiamento. Não. Sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento do dano causado às vítimas, Emerson afirma que está tranquilo em relação a essas denúncias e garante que não cometeu nenhum tipo de crime. Emerson, hoje você consegue viver tranquilamente, ter uma noite de paz, sabendo que essas pessoas foram lesadas através da sua empresa? Não, não é problema de empresa. Eu sou somente um representante. Estou me preocupando. O que você tem a dizer para cada uma dessas pessoas? Não tenho nada a dizer para elas. Até porque eu não sei como é que foi a negociação delas. Se elas tivessem alguma coisa, quanto para o vendedor, como elas estão dizendo, era só mandar que a empresa estoura de imediato. Como as outras que a gente mandava, a empresa estourou. Segundo estimativas do laboratório especializado em cibersegurança, em 2021, mais de 150 milhões de brasileiros foram vítimas de sites e aplicativos falsos se passando por empresas. A maioria acredita que está adquirindo um financiamento, mas na verdade entra em um grupo de consórcio. O crime pode ser evitado, como explica esse advogado, especialista em direito do consumidor. Você tem que ver a veracidade se não for uma empresa criada somente para esses golpes. Então, consulte a internet. Tem sites especializados mostrando empresas que são falsas ou não. Se você puder consultar através de Jus Brasil, outros sites de processos, joga o seu MPJ da empresa ou o nome da empresa e vai aparecer se tem processos em nome dela. Aí você verifica se são processos de compras de imóvel, se algum trabalhador processando, você consegue diferenciar. E o mais importante, ao meu ver, é empresas indicadas por conhecidos e pessoas de confiança. E o mais importante, ao meu ver, e o mais importante, às vezes São 1977 porque é Poles Armage,